Bom dia! Laudes Domingo, 15ª semana do Tempo Comum, 3ª semana do Saltério. Inscreva-se no canal para mais conteúdos de oração como este e aproveite e descreva aqui embaixo nos comentários se você gostaria de outros conteúdos da liturgia das horas ou de oração. Vinde a Deus em meu auxílio, socorreis-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Ao seu encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria o que celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abelhos, as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoramos e prostramos-nos por terra e ajulemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que com Deus consomam. Oxalá, ouvir seis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio do que nos salva. Aleluia. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Admirável é o Senhor nos altos céus. Aleluia. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes sua voz, levantaram as torrentes seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugio à santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Admirável ao Senhor nos altos céus. Aleluia. Admirável ao Senhor nos altos céus. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem dizer, Senhor. Plantas da terra, bem dizer, Senhor. Mares e rios, bem dizer, Senhor. Fontes e nascentes, bem dizer, Senhor. Baleias e peixes, bem dizer, Senhor. Pássaros do céu, bem dizer, Senhor. Feras e rebanhos, bem dizer, Senhor. Filhos dos homens, bem dizer, Senhor. Filhos de Israel, bem dizer, Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem dizer, Senhor. Servos do Senhor, bem dizer, Senhor. Almas dos justos, bem dizer, Senhor. Santos e humildes, bem dizer, Senhor. Jovens do Israel, Ananias e Azarias, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvamos e exaltamos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Aleluia. Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Aleluia. Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Aleluia. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excesso firmamento Louvai-o anjos seus, todos louvai-o Louvai-o legiões celestiais, louvai-o sol e lua e bendizeio Louvai-o vós estrelas reluzentes Louvai-o céus dos céus e bendizeio E vós águas que estais sobre os céus Louvem todos e bendigam o seu nome Porque mandou e logo tudo foi criado Instituiu todas as coisas para sempre E deu à luz uma lei que é imutável Louvai-o Senhor Deus por toda a terra Grandes peixes e abismos mais profundos Fogo e granizo e vós neves e neblinas Furacões que executais as suas ordens Montes todos e colinas bendizeio Cedros todos e vós árvores frutíferas Feras do mato e vós mansos animais Todos os répteis e os pássaros que voam Reis da terra, povos todos, bendizeio E vós príncipes e todos os juízes E vós jovens e vós moças e rapazes Anciãos e criancinhas, bendizeio Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou o seu povo eleito em podorio Ele é um motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Esse povo que ele ama e lhe pertence Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvai o Senhor Deus nos altos céus Aleluia Louvai o Senhor Deus nos altos céus Aleluia Do primeiro livro dos reis Acabe, filho de Anri Ficou rei de Israel no ano de 38 de Asa Rei de Judá Acabe, filho de Anri Ocupou o trono de Israel Durante 22 anos Acabe, filho de Anri Praticou o que desagrada ao Senhor Mais do que todos os seus predecessores Como se não tivesse bastado Andar nos pecados de Jeroboão Filho de Nabate Ainda tomou por esposa a Jezabel Filha do rei de Finícia et Baal E foi prestar culto a Baal Prostrando-se diante dele Ergueu-lhe um altar no templo de Baal Que tinha construído em Samaria Acabe fez uma estaca sagrada E continuou agindo de modo a irritar o Senhor Deus de Israel Mais do que todos os reis de Israel que o precederam No seu tempo, Riel, de Betel Reconstruiu Jericó Ao preço do seu primogênito Abiram Lançou os fundamentos ao preço do caçula Segub Colocou as portas da cidade Como o Senhor tinha predito Por intermédio de Josué Filho de Num O profeta Elias Tesbita De Tesb de Galaad Disse a Acabe Pela vida do Senhor O Deus de Israel a quem sirvo Não haverá nestes anos Nem orvalho Nem chuva Se não quando eu disser E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos Parte daqui E toma a direção do oriente Vai esconder-te junto à torrente de Carite Que está de defronte ao Jordão Lá beberás da torrente E eu ordenei aos corvos que te deem alimento Elias partiu E fez como o Senhor lhe tinha orientado E foi morar junto à torrente de Carite Que está de fronte ao Jordão Os corvos traziam-lhe pão e carne Tanto de manhã como de tarde E ele bebia da torrente Passados alguns dias A torrente secou Porque não tinha chovido no país Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos Levanta-te e vai a Sarepta Dos Sidonios E fica morando lá Pois ordenei a uma viúva desse lugar Que te dê sustento Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta Ao chegar à porta da cidade Viu uma viúva apanhando lenha Ele chamou-a e disse Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber Quando ela ia buscar a água Elias gritou-lhe Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão Ela respondeu Pela vida do Senhor teu Deus não tenho pão Só tenho um punhado de farinha numa vasilha E um pouco de azeite na jarra Eu estava apanhando dois pedaços de lenha Afim de preparar o resto para mim e meu filho Para comermos depois esperar a morte Elias replicou-lhe Não te preocupes Vai e faze como disseste Mas primeiro Prepara-me com isso um pãozinho e traz-a Depois farás o mesmo para ti e teu filho Porque assim fala o Senhor Deus de Israel A vasilha de farinha não acabará E a jarra de azeite não diminuirá Até o dia em que o Senhor enviara a chuva Sobre a face da terra A mulher foi e fez como Elias tinha dito E comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu O óleo da jarra Conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias Graças a Deus Graças a Deus E os mistérios de Santo Ambrósio Bispo Tivemos diariamente sermões sobre a conduta moral Quando foram lidos os atos dos patriarcas Ou os preceitos do livro dos provérbios Assim instruídos Vos acostumariam a andar pelas vias dos antepassados A pôr-vos no mesmo caminho E a obedecer as divinas escrituras Uma vez renovados pelo batismo Viverias da maneira conveniente a cristãos Agora já é tempo de falar sobre os mistérios E manifestar o conteúdo dos sacramentos Antes do batismo Se pensássemos em insinuá-los a não iniciados Julgaríamos trair mais do que entregar E também porque em pessoas sem ideia preconcebida A luz dos mistérios se difunde melhor Do que se precedida por alguma palavra Abri, pois, os ouvidos E senti o bom odor da vida eterna Que se desprende para vós Do dom dos sacramentos Era isso que vos dávamos a conhecer Quando no momento do mistério da abertura Dissemos Efeta, isto é, abre-te De modo que cada um Que se aproximava da graça Sabia o que lhe interrogariam E devia lembrar-se da resposta pronta Cristo realizou este mistério Como lemos no Evangelho ao curar o surdo mudo Em seguida, abriu-se para ti o Santo dos Santos E entraste no Santuário do Novo Nascimento Lembra-te da pergunta que te fizeram Reconhece o que respondeste Renunciaste ao diabo e às suas obras Ao mundo e às suas pompas e delícias Tua palavra está guardada Não no túmulo dos mortos Mas no livro dos vivos Ali viste o levita Viste o sacerdote Viste o sumo sacerdote Não deis atenção aos indivíduos Mas à graça dos ministérios Na presença de anjos Falaste como está escrito Os lábios do sacerdote guardam a ciência E busca-se de sua boca a lei Porque é um anjo do Senhor Inipotente Não há ocultar Não há negar É anjo quem anuncia o reino de Cristo A vida é eterna Não leves em conta a aparência Mas o munos Atende aquilo que te entrega Pondera seu cargo E reconhece sua dignidade Tendo pois entrado para veres teu adversário A quem julgaste dever renunciar frontalmente Tu te voltaste para o oriente Quem renuncia ao demônio Converte-se para Cristo Contempla-o em face Também nós outrora fomos insensatos Incrédulos, incrédulos, errantes e maldosos Movidos por malícia e por inveja Dignos de ódio E uns aos outros nos odiando Mas por amor Deus nos salvou pelo batismo Que nos renova e regenera o espírito Assim fala o Senhor Deus Ó meu povo Vou abrir vossas sepulturas E conduzir-vos para a terra de Israel E quando eu abrir as vossas sepulturas E vos fizer sair delas Sabereis que eu sou o Senhor Porém em vós o meu espírito Para que vivais E vos colocarei em vossa terra Então sabereis que eu, o Senhor Digo e faço oráculo do Senhor Cristo, Filho de Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho de Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado à direita de Deus Pai Tem de pena e compaixão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Cristo, Filho de Deus vivo Tem de pena e compaixão Do Evangelho de Lucas Naquele tempo Um mestre da lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade Perguntou Mestre, que devo fazer Para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse Que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu Amarás o Senhor, teu Deus De todo o teu coração E com toda a tua alma Com toda a tua força E com toda a tua inteligência E até o próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste certamente Faz isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se Disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo Espancaram-lhe e foram embora Deixando-o quase morto Por acaso Um sacerdote estava descendo Por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar Viu o homem E seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano Que estava viajando Chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele E fez curativos Derramando óleo e vinho Nas feridas Depois Colocou o homem Em seu próprio animal E levou-o A uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata E entregou-as Ao dono da pensão Recomendando Toma a conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveste Gasto a mais E Jesus respondeu Na tua opinião Qual dos três Foi o próximo do homem Que caiu nas mãos Dos assaltantes Ele respondeu Aquele que usou De misericórdia Para com ele Então Jesus lhe disse Vai E faze a mesma coisa Palavra do Senhor Graças a Deus O bom samaritano Passando de viagem Aproximou-se do ferido E ao vê-lo Teve pena E curou suas feridas O bom samaritano Passando de viagem Aproximou-se do ferido E ao vê-lo Teve pena E curou suas feridas Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara Pela boca dos seus santos Os profetas Deis os tempos mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão de todos Quantos nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando a sua santanência E o juramento A Abraão Nosso pai De conceder-nos Que libertas do inimigo A ele Nós sirvamos Sem temor Em santidade E injustiça Adiante dele Enquanto Perdurarem Nossos dias Serás profeta Do altíssimo Ao menino Pois irás Andando Na frente do Senhor Para planear E preparar Os seus caminhos Anunciando A seu povo A salvação Que está Na remissão De seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O som nascente Para iluminar A quanto jaz Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados E para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O bom samaritano Passando de viagem Aproximou-se do ferido E ao vê-lo Teve pena E curou Suas feridas O bom samaritano O bom samaritano Passando de viagem Aproximou-se do ferido E ao vê-lo Teve pena E curou Suas feridas Roguemos a Deus Que enviou O Espírito Santo Para ser luz Santíssima Do coração De todos Os fiéis E digamos Iluminar Senhor O vosso povo Bendito seja Senhor Deus Nossa luz Que para vossa glória Nos fizeste chegar A este novo dia Iluminar Senhor O vosso povo Vós que iluminasteis O mundo Com a ressurreição Do vosso filho Fazei brilhar Pelo ministério Da igreja Esta luz pascal Sobre a humanidade Inteira Iluminar Senhor O vosso povo Vós que pelo Espírito da verdade Esclarecesteis Os discípulos De vosso filho Enviai a vossa igreja Este mesmo Espírito Para que ela Permaneça Sempre fiel A vossa mensagem Iluminar Senhor O vosso povo Luz dos povos Lembrai-vos Daqueles Que ainda Vivem Nas trevas E abri-lhes Os olhos Do coração Para que Vos reconheçam Como o único Deus verdadeiro Iluminar Senhor O vosso povo Por todos os profissionais Da saúde Aqueles que estão Sem trabalho E os doentes Pela conversão Das famílias E pelos idosos E pela família Diana Gimenez E Carlos Eduardo Iluminar Senhor O vosso povo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém A paz contigo Ó Deus Que mostrais A luz Da verdade Aos que erram Para retomarem O bom caminho Dai a todos Os que professam A fé Rejeitar O que não Convém Ao cristão E abraçar Tudo o que é Digno Desse nome Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todos os mares E nos conduza A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Inscreva-se no canal